É por isso que você não deveria entrar em lugares abandonados, pois você pode não conseguir mais sair de lá. Em um dia nublado, Marie e seu filho de 5 anos, chamado Jack, foram dar um passeio depois da escola. Naquele dia, ela não precisaria se preocupar com o trabalho, então decidiu dedicar a tarde inteira ao seu filho. Ao lado do parque que eles frequentavam, havia outro parquinho que sempre estava sujo e abandonado. Jack, quando criança, não tinha medo, então sem que sua mãe percebesse, ele pulou a cerca e foi direto ao parquinho abandonado. Quando se deu conta, ela foi atrás do seu filho e o encontrou balançando lentamente em um dos brinquedos. Ela, um pouco brava, disse para eles voltarem ao outro parque porque era mais agradável. Então o garoto disse que não estava sozinho e conheceu um amigo com quem ninguém queria brincar. Então a mãe continuou pedindo para que ele voltasse ao outro parquinho para o encontrar. Mas Jack disse que seu amigo já estava do seu lado e que ele queria brincar naquele parquinho porque conseguiriam ficar sozinhos. A mãe então disse que ele estava imaginando coisa e queria sair dali o mais rápido possível. Então o garoto ressaltou que seu amigo estava o empurrando no balanço e que ele queria continuar brincando com Jack naquele parque. Marie então disse que já estava sem paciência e que eles iriam sair dali naquele momento. Então com toda a força, ela o agarrou pelo braço, mas antes que pudessem pular a cerca para sair, o poste de luz acabou caindo em cima dos dois. No outro dia, Marie acordou no hospital e os médicos a informaram de que ela melhoraria. Mais de que seu filho havia falecido. Após o ocorrido, ela pensava todos os dias no que poderia ter acontecido se ela tivesse deixado seu filho brincar com um amigo imaginário. Provavelmente o poste não teria caído. E então muito triste, ela decidiu visitar os lugares em que seu filho gostava de ir. E o último local foi o parquinho abandonado. Ao chegar, ela olhou tristemente o último lugar que viu seu filho brincar. Mas de repente o balanço começou a balançar sozinho. E ao se aproximar, ela viu uma nota horrível escrita no chão. E nela dizia, mamãe, eu amo você, não deixa eu te levar, eu quero voltar com você. Então assustada, ela começou a gritar de dor, pois não podia fazer nada. Algo em seguida, aquela nota foi apagada, surgindo outra. E nela dizia, se você não quisesse tirar o meu amigo de mim, eu não teria largado aquele poste. Agora ninguém pode me separar de Jack. Ainda assustada, ela não podia fazer nada, então desamparada, começou a correr em direção à estrada. Sem perceber, um caminhão estava vindo em sua direção. Agora os dois estariam ao lado do amigo imaginário.